Salve o Samba Santa Clara será sempre a sentinela Quando o samba começar, bate o sino na capela Você pode me chamar, Lara Nunes da Portela Santa Clara acende o fogo e a vela Santa Clara será sempre a sentinela Quando o samba começar, bate o sino na capela Você pode me chamar, Lara Nunes da Portela Portela, onde o azul é mais azul Posso ver de norte a sul o seu brilho, sua glória Moderna, madureira desfilando Eu me pego soluçando pra falar da nossa história A menina do interior Da Gerais trazendo ouro em pó Com destino resolveu compor Festa, feira, coco, bodocó Oiê, oiê, pelos ventos de Oiá Oiê, oiê, a nação do Ijexá Minha escola é Odara, minha rua, seu lugar A goiê, potumbá, motumbá Oiê, oiê, pelos ventos de Oiá Oiê, oiê, a nação do Ijexá Minha escola é Odara, minha rua, seu lugar A goiê, potumbá, motumbá Mas quando eu canto A fé de um santo sol da manhã Pra acabar com as dores do pranto A filha te ouve com confiança Portela, sou conto de areia pra sua grandeza Mamãe sereia me deu a beleza De encantar com a voz suave de um sabiá Da vida me basta um dia É somente um cadim Pra rodar a saia na beira da praia Dê um aperto de saudade no meu tamborim Dê um aperto de saudade no meu tamborim Santa Clara acende o fogo e a vela Santa Clara acende o fogo e a vela Samba e cantar com o meu cantinho Vem se sentinela Quando o samba começar Bate o sino na capela Você pode me chamar Clara Nunes da Portela Em cima Portela Onde azul é mais azul Posso ver de norte a sul O seu beijo, a glória Moderna, madureira, desfilando Eu me pego, sou o sango Pra falar da nossa história A menina do interior Da Gerais trazendo ouro em pó Contestino resolveu o conforto Festa, feira, cor do Botocó Oiê, oiê, filhos de Oiá Oiê, oiê, a nação do Izeixá Minha escola é altar, a minha rua é seu lugar A Boiê, Motumbá, Motumbá Oiê, oiê, pelo vento de Oiá Oiê, oiê, a nação do Izeixá Minha escola é altar, a minha rua é seu lugar A Boiê, Motumbá, Motumbá Mas quando eu canto A fé de um santo só da manhã Pra acabar com as dores do pranto A filha Diogo com Inhaçã Porque ela, seu ponto de areia Pra sua grandeza Mamãe sereia me deu a beleza De encantar com a voz suave De um sabiá da vida Me basta um dia, somente um gatinho Pra rodar a saia na beira da praia De um aperto de saudade no meu tamborim De um aperto de saudade no meu tamborim Santa Clara acende o fogo e a vela Santa Clara será sempre sentinela Quando o samba começar, bate o sino na capela Você pode me chamar, Clara Nunes da Portela Santa Clara acende o fogo e a vela Santa Clara será sempre sentinela Quando o samba começar, bate o sino na capela Você pode me chamar, Clara Nunes da Portela Santa Clara acende o fogo e a vela Santa Clara será sempre sentinela Quando o samba começar, bate o sino na capela Você pode me chamar, Clara Nunes da Portela Clara Guerreira Uma homenagem a nossa querida Clara Alô Portela, vem comigo